Acima de tudo, eu acho que estes eventos são extremamente positivos e gratificantes, porque estamos a falar de eventos que têm como principal objectivo a partilha de conhecimento de ideias, que podemos usar de forma muito útil, muito positiva para nós, pessoalmente, para crescermos ou para as nossas empresas. De todos os conteúdos, o ficar a conhecer novas redes sociais e a potencialidade que essas redes sociais nos podem trazer para, ou partilharmos os nossos conteúdos, ou para nos darmos a conhecer, inclusive até para atrairmos clientes atrás de nós, acho que foi muito positivo, muito bom. Vou daqui satisfeito pelo tempo que investi e parabéns à organização, parabéns aos oradores, ao Vasco e ao Ivo, que foram muito bons, brilhantes.